O que acontece? Se você colocar o saca-olha, você deixa ele passar, aí você vai ficar puxando aqui, vai criar essa barriga aqui, vai ficar mais difícil de abrir. Quanto mais você puxa, mais ele vai pressionando aqui, o que você vai fazer? Se alivia, deixa mais na ponta aqui, aí você vai pegar essa parte aqui que está no pescoço da garrafa, aí vai ficar mais fácil de sacar a rolha, beleza? Está aí a dica aí, feliz ano novo, até com um abraço.